Olá, a Câmara e o Senado Federal já aprovaram proposta de emenda à Constituição, permitindo a criação de quatro novos tribunais regionais federais. A matéria está para ser promulgada pelo Congresso Nacional, mas vem gerando polêmicas aqui no Senado, no Congresso e fora dele. Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Sérgio Souza. Senador, apesar dessa PEC já ter sido aprovada nas duas casas, quando o assunto vem à plenária a gente vê opiniões divididas, não é um assunto, vamos dizer, consensual. Por que não é? Olha, dentro do Congresso praticamente há um consenso. No Senado foi aprovada essa PEC, que na Câmara levou o número de 544 de 2002, no Senado em 2001 por 60 votos a 1. Na Câmara agora por 347 votos a 40 e poucos votos. É mais consensual do que parece aí no plenário, quando o assunto vem. Isso. Agora, lógico, alguns sim surgem, dizendo, olha, a iniciativa não é do Poder Legislativo, é uma iniciativa, uma prerrogativa do Poder Judiciário, e nós defendemos que não, porque nós temos a prerrogativa de alterar, sim, a Constituição. Inclusive, foi colocado pelo Constituinte a criação dos quatro, dos cinco tribunais que aí estão. Mas a questão, Tânia, é um pouco mais além. É a necessidade de nós expandirmos a Justiça, de nós levarmos a Justiça para mais próximo do cidadão. Senador, até que ponto a criação desses novos quatro tribunais desafoga a Justiça? Torna ela mais ágil? O artigo 27 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, ele traz, no parágrafo segundo ou terceiro, dizendo o seguinte, que os TRFs, eles serão criados de acordo com a demanda processual da população e também de acordo com a territorialidade. Os cinco tribunais que foram criados hoje no Brasil, que aí existem, está um em Porto Alegre, litoral, está um em São Paulo, próximo a litoral, está outro no Rio de Janeiro, litoral, outro em Pernambuco, na capital, em Recife, litoral. O único que não está é o de Brasília, que o de Brasília sozinho pega todo o Centro-Oeste, todo o Norte e parte do Nordeste. Então, que territorialidade que está sendo observada? Não está. Agora, lá em 89, 88, quando foram criados esses TRFs, nós tínhamos no Brasil mais ou menos 96 mil processos tramitando no Tribunal de Recursos de Segundo Grau. Aí nós estamos falando de recursos no Tribunal Federal, Justiça Federal. Hoje nós temos, tramitando nesses mesmos tribunais, 1 milhão e 100 mil processos. Nós temos, pelo menos, três vezes e meia a mais, em média, por juiz, desembargador, é distribuído em torno de 2 mil processos, 2.300 processos, na Justiça do Trabalho e na Justiça Comum, os tribunais de justiça e os TRTs, enquanto na Justiça Federal, em média, 13 mil processos, por desembargador. Então, e que processos que são esses, Tânia? É bom que se esclareça ao cidadão que está nos assistindo, 90% são processos de natureza previdenciária e discussão de prestação de casa própria. Então, é a aposentadoria do cidadão ou é a revisão da aposentadoria que demora anos parado na Justiça Federal. Então, ontem eu estive com um pessoal na OAB, aqui no Conselho Federal, e um juiz federal nos disse assim, eu recebi, eu tenho no meu gabinete, tenho no meu gabinete 23 mil processos, 23 mil processos no gabinete. Como é que consegue um desembargador aqui do TRF1, amigo lá do Paraná, ele me confessou recentemente que veio uma senhora do estado do Amazonas, a senhora está imobilizada nos quatro membros, braços e pernas, uma dificuldade enorme com o processo de revisão da aposentadoria. Queria falar com o desembargador, até não conseguiu atender porque estava em sessão, ela chorou e foi embora. Você imagina, saiu de Manaus, veio até Brasília, o quanto que não custou isso para brigar pela sua aposentadoria. Então, o TRF é levar a justiça para perto do cidadão. Realmente, isso é um assunto importante. No entanto, parece que o STF anda meio ressabiado com essa possibilidade, né, senador? Eu lamento muito as colocações do excelentíssimo senhor ministro, presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, e subi já à tribuna do Senado Federal, já disse as razões que eu contesto os dados. Primeiro que eu acho que os assessores dele estão passando dados equivocados. E ele tem dado uma divulgação desses dados que não são verdadeiros. Por exemplo, ele disse que custaria aos cofres públicos brasileiros R$ 8 bilhões a criação desses novos quatro tribunais regionais federais. É um que pega Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, outro para Bahia, outro para Minas Gerais, e um no norte, sediado em Manaus, no Amazonas. Mas, enquanto que no orçamento da Justiça Federal inteira, o orçamento do primeiro grau, segundo e terceiro grau, não chega a isso. Está R$ 7,7 bilhões. Como é que quatro novos tribunais vão ser mais caros do que toda a Justiça Federal? 70% do custo da Justiça Federal é o primeiro grau e o primeiro grau não vai se mexer. Então, são dados equivocados. Há exemplos também de dados dizendo, olha, vão se instalar em resorts, em praias, críticas como essa. Na verdade, não é isso, gente. Nós queremos levar um tribunal para o norte do Brasil. Nós queremos que o TRF 1 aqui de Brasília seja mais ágil para atender melhor a população do Centro-Oeste e de Brasília. Nós queremos levar a Justiça para mais perto do cidadão de Santa Catarina, do Paraná, do Mato Grosso, Cidadão da Bahia, Minas Gerais. Senador, a partir da promulgação da PEC, quanto tempo demoraria, o senhor faz ideia, para que esses tribunais realmente sejam efetivados? É, aí tem o segundo momento, a prós da promulgação, será comunicado o Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão responsável, para promover, proceder um projeto de lei, criando a estrutura. Cargos e desembargadores, assessores, a estrutura toda. E aí, passado no pleno do STJ, no CNJ e no Conselho Nacional da Magistratura Federal, depois vem ao Congresso Nacional, projeto de lei, passa, entra pela Câmara, passa no Senado. E aí, sim. Eu acredito que a vontade política existe. O STJ tem manifestação, nesse sentido, de apoio, inclusive, do próprio presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Félix Fischer. Eu acredito que, até o final do ano, nós teremos condições de votar todo esse procedimento para a instalação dos TRFs e já colocando na LDO e também na lei orçamentária os recursos para o ano que vem. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. É um prazer. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Hormann e se você quiser entrar em contato conosco, ligue 0800-612211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br.tv. Legenda Adriana Zanotto